Olá, eu sou Miguel Andrade, sejam todos muito bem-vindos a mais esse Dolce Vídeo. E hoje nós iremos dar uma olhadinha ou demonstrar essa mini impressora térmica, impressora da CapBom KA8C, vulgo impressora do gatinho, que tem azul para os meninos e rosa para as meninas. Na verdade é um verdinho, mas vinha qual eu escolhi. Bom, já existe há algum tempo no mercado, ela vem nessa caixinha embalada, vem com cabinho USB para carregar, um cabinho minúsculo, bem na verdade eu mal uso ele, eu acabo usando o cabo do celular, ele é tipo C sabe, então o celular serve tranquilamente, deixa ele quietinho aqui, tá? Ela vem nesse plástico, já vem com um pouco de papel na barriguinha, tá? E já vem com um pouco de bateria também, tá? Assim que chegou, você já pode sair testando, já pode sair imprimindo, tá? Repare aqui, existem várias no mercado, essa aqui tem um sorrisinho, tem uma boquinha mais fechada, né? Então presta atenção que inclusive os botões mudam bastante, né? A minha aqui ó, tem o do cabo USB, né? E aqui a luzinha, ela tem um LED, né? Aqui tem o Power, que funciona se você manter o dedo pressionado, né? E as orelhinhas ó, parece que é apenas as orelhinhas, mas ela tem eu acho que uma função de dar uma protegida, né? E ela não quebra, tá? Eu tinha essa preocupação, mas ela é uma borracha ó, tá? A volta toda, ela tem essa barra, ok? Muito simples de funcionar, né? Abre aqui. Bom, e ela já veio com esse rolo de papel, que eu já usei bastante, tinha duas semanas, os vídeos de segunda, né? Eu, eu tenho feito, eu imprimo o texto, né? Eu imprimo o texto, uma letrinha, não tão pequena, né? Mas, é, tá me ajudando, ou seja, não é só pequenininho não, hein? Ela é super, é útil, né? Super usual, é óbvio, né? Que não faz, às vezes, de uma impressora grande, uma piriri e paroró, né? Mas, é pra quebrar o galho, pra escrever papeizinhos, brincar, imprimir fotos, coisa e tal. Ela é ótima, tá? E ela ainda vim, ó, com o manuelzinho, o manuelzinho em português. Bem bom traduzido, tá? Não fala coisas básicas, né? Eu tenho dúvida, até hoje, por exemplo, como imprimir um texto em folha corrida, né? Eu não consigo, né? Eu só fico imprimindo uns pedaços, eu não sei. Tá? Então, é um manual bem básico. Como eu disse, vem com um pouco de papel aqui dentro, né? Mas, você acha facilmente na internet, outros cargas de papel, gente. É super baratinho, tá gente? É papel térmico, ou melhor, o que é papel térmico? Gente, é papel tipo de cartão de crédito, sabe aquele papel que some depois? É isso. Ela não vai tinta, você não tem que comprar tinta. Você apenas vai por papel e boa, né? Vai instalar o aplicativo no seu celular e boa. Rapidinho. Ela também faz tickets e notinhas. Vamos testar. Colocar para... Olha, é um mistério. Existem vários aplicativos para os vários tipos de impressora, tá? O mais usado é esse aqui, ó. Fan Print, tá? Mas, eu não consegui achar a minha de forma nenhuma. Eu não consegui parear ela, né? Porque é por Bluetooth, né? Não tem o menor segredo, né? Ok. Então, o único que eu consegui é exatamente com isso aqui, ó. Com esse aplicativo aqui. Baixei lá na loja de apps, né? Esse aqui foi o único que tem realmente um gatinho no ícone. É o único que funciona. Infelizmente, é o único que funciona na minha impressora, né? É óbvio que deve ter outras. E ela é cheia de propaganda. É horrível. Existe modo pago pro, né? Mas, essa grátis é assim, ó. Cheia de propaganda. Você vai encontrar a impressora, né? O que não demora muito, né? Não costuma demorar muito. Ah, tá. Bom ligar ela antes, ó. Você mantém o... Ó, isso. Mantém o dedo pressionado, ó. O LED começou a piscar. Gente, dura pra caramba essa bateria, tá? Já veio. Já deu uma leve carregada. E ela tá funcionando até hoje. Vamos escanear novamente. Agora ela já vai achar. Já tá aqui, ó. Conectar. Já achou. Conectar. Ok. Vamos soltar. Vamos testar aqui, ó. Você pode fazer... É... Digitalizar... É... Recibos, né? Ok. Datinhas. QR Code. Se você tem um site. Você escreve aqui. Se ainda não. Ela já transforma no QR Code. Você só recorta. Pode dar pro seu cliente. Pro seu amigo. Etc. Ok. Parará. Ok. Texto. Não. Se esqueça. De deixar. De deixar. Seu. Like. Aqui. Ó. Essa recada é pra você, hein. Vou copiar. Ok. Né? Aqui você. Previsualiza, né? Pode voltar. Aumentar a fonte. Que eu costumo deixar pra... Não dá pra gravar, né? E pronto. Manda imprimir. Imprima agora. Ok. Não se esqueça. De deixar o seu like, hein. Ok. É. É. Textos. Listos. Né? O que você quiser. Você imprime. E foto. Gente. Foto. Eu acho muito legal. Que fica com aquela cara. Com aquela cara. De... Xerox. Né? Uma cara. Vamos escolher alguma coisa. Uma foto minha? Ah. Vamos. Uma foto minha. Ó. Meu cabelo de umpa-lumpa. Já é do... Do vídeo que eu postei ontem. Ok. Cortar. Imprimir. Ó. Aqui você já... Pre... Visualiza, né? O que você quer. Ok. Não viaja, tá? É melhor que seja. Imagens. Horizontais. Assim. E pronto. Também é legal, gente. Você pode tirar a foto do momento. Já. Imprimir. Entregar para sua amiga. Né? Será também divertido. Não é legal? Rapidinho. Assim. Essa tinta é. E outra. Eu já. Como eu disse. Eu já imprimi bastante. Ou seja. Rinde bastante. Esses. Esses rolinhos. Ó. Não é legal? É. A dica que eu dou. A dica de ouro. Para imprimir foto. É que. Tipo assim. Ah. Que legal. E se eu quiser. Uma foto de cinema. De astro de cinema. Você pode. Mas. Os contrastes. Tem que estar bem. Os contrastes. Tem que estar bem fortes. Se não. Vai dar. Se não. Vai dar. Uma borradinha. Isso aqui. Por exemplo. Vamos ver. Como vai ficar. Essa laudinha. Legal. Não. Não. Até que. Nunca tão ruim. Resolução. Baixa. Para caramba. Hein. Ó. Bom. Divertido. É. E. O último. Como eu disse. O que eu menos usei. O que eu menos uso. É. Para foto. Mesmo. Eu mais uso. Realmente. Para texto. Notinhas. E. Tópicos. Antes de gravar. Antigamente. Eu. Fazia tudo. Na caneta. Né. Então. Acaba adiantando. Bastante. Sempre. Deixa eu pegar mais uma. Uma foto legal. Existem outros. Pelo que eu já analisei. Outros aplicativos. Mais legais. Que. Infelizmente. Eu não sei. Que dá para virar. Que dá para virar. Essa foto. Vamos tentar. Fazer isso antes. Tentar. Inverter. A foto. Para sair. Maior. O que a cara. O que a cara. O que a cara. Assim. Vocês entenderam. Agora sim, escolhi a imagem, eu vou escolher essa que já tá na, então, alguns aplicativos eles já fazem isso por eles mesmo, você já deita a imagem pra ficar assim, mas esse infelizmente não, ou eu não descobri ainda, imprimir agora, é silencioso e rápido, então o meu grau de satisfação tá bem alto, bem legal, eu não pensei que eu ia usar tanto assim, realmente né, olha que legal, né, e existe aqui a possibilidade também, de desenhinhos, de cartões, bilhetes e por tema né, se é Páscoa, aniversário, halloween, dia das mães, takes a year, voluntários de, básicos, figuras, exatamente pra você fazer, cartões, bilhetes e né, ou até pra pintar depois né, uma coisa legal também, é que eu não testei ainda tá, mas existe também a possibilidade de, desse papel ser adesivo, então você pode fazer seus próprios adesivos né, pensou que legal você fazer, tipo se fosse um cartão, seus produtos né, e você colando neles, ou por exemplo, você fazer o, você fazer um, um QR Code, opa, você fazer um QR Code, imprimir, circulando por aí, bem legal hein, uma boa ideia, né, e dá pra escrever aqui, não sei se dá pra escrever aqui, deve dar, deve dar, bom, pelo que eu vi né, os outros aplicativos, as opções são bem mais legais, coisa e tal, esse aqui principalmente ó, não tem anúncio, não tem nada, mas eu não consigo achar, a minha, eu não consigo achar, a minha Benedita tá, então isso é um porém, dessa marca aqui tá, Galeria, olha, dá até para imprimir Sudoku, olha joguinhos, que legal hein, nossa cara não acha, impressora né, então é uma pena né, então você saiba aqui, post-it, o lado dessa dá para escrever em cima, olá, 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 saudade, teoricamente seria isso né, você manda imprimir, ó, não acha, a minha impressora né, então, bem mais limitado esse aplicativo hein, digitalizar, ah, isso é legal hein, que ele tem a função OCR, que legal hein, melhor foto, ele tem a função OCR, então, até para estudar, ou para ele pensar em uma revista, alguma coisa que você quer pegar um texto né, vai lá, vai lá, vai lá, ele vai te fazer também, no caso, deu bem ruim hein, bem, é isso, o nosso, o nosso, youtube.com, youtube.com, barra, dolt, vídeo, é isso, é isso, é isso, né, vamos fingir que é, ok, e lá vem mais uma vez, não é legal, não é divertido, eu acho bem divertido, e pronto, teoricamente, esse é o código, ai olha, conheço meu canal, toma, não é legal, não é chique pra caramba, eu amei, achei bem interessante, recomendo tá, é óbvio né, que dependendo, dependendo do que você quer, você precisa né, é melhor você, você tem uma outra impressora, mas ela também tem um bom preço, você pode conseguir, um super desconto né, então, é só você olhar, nas principais lojas online né, você vai procurar como mini impressora térmica, gatinho, por exemplo, você vai ter exatamente essa, tem outros modelos, outros tipos, ok, e é isso, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que tenha achado interessante, também né, não esqueça de deixar aquele like, ali em baixo, e se inscreva no canal, para outros vídeos, como este, até a próxima, tchau, 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 tchau.